O João estava a ler um estudo sobre a ligação entre o uso de smartphones e a felicidade, baseada em dados de aproximadamente 5 mil adolescentes escolhidos ao acaso. O estudo mostra que, em média, os adolescentes que passam mais tempo ao telemóvel eram significativamente menos felizes em comparação com os que passam menos tempo no telemóvel. O João conclui que passar mais tempo no smartphone torna os adolescentes menos felizes. Pensem um pouco sobre isto. Será que o João pode realmente ter esta conclusão a partir deste estudo? Pensem um pouco sobre isto. E pensem se ele pode ou não concluir isto, ou se eventualmente não pode, e porquê que não pode concluir isto. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Este tipo de exercício é muito importante. Porque este tipo de estudos e este tipo de conclusões, em que nós concluímos que uma certa coisa implica outra, este tipo de estudos aparece constantemente nos jornais, nas televisões, nas redes sociais, e, portanto, é preciso nós termos muita atenção ao tipo de conclusão que nós podemos tirar a partir destes estudos. Então, reparem, o João está a concluir que passar mais tempo no smartphone torna os adolescentes menos felizes. Ou seja, ele está a concluir que há uma certa relação de causalidade. Passar muito tempo no telemóvel torna os adolescentes menos felizes. Ou seja, ele está a concluir que o uso de smartphone leva a infelicidade, ou seja, leva a menos felicidade. Ele está a concluir que há aqui uma relação de causa e efeito. Então, o que nós nos temos de perguntar é se este estudo foi, de facto, um estudo que foi desenhado para estabelecer aqui este tipo de causa e efeito. Ou se foi simplesmente um estudo sobre o uso de telemóveis, em que nós podemos eventualmente concluir que há uma certa relação entre quem usa telemóvel e quem é menos feliz, mas não podemos necessariamente concluir que existe uma relação de causa e efeito em que um implica o outro. Reparem, se isto aqui fosse um teste realmente para aferir este tipo de implicação, teríamos de ter uma situação diferente. Teríamos de considerar aqui dois grupos. Considerávamos aqui um grupo que nós chamamos o grupo de controle e depois temos aqui outro grupo que nós vamos testar. E o que nós faríamos a seguir era pegávamos num grupo de estudantes e colocávamos, ao acaso, nestes dois grupos. E a este aqui dávamos telemóveis e víamos, de facto, se isso os tornava menos felizes. O que foi aqui feito foi uma coisa completamente diferente. Aqui, simplesmente, foram reunidos dados. Consideraram-se dados de várias pessoas e considerou-se duas variáveis. Por um lado, neste texto, nesta variável, considerou-se o uso de smartphone. Por outro lado, tínhamos aqui uma outra variável que media a felicidade. Então, eles depois pegaram nestes 5 mil adolescentes escolhidos ao acaso e fizeram, talvez, não sei, talvez um inquérito e viram qual é que era, digamos, o índice, o quanto eles estavam felizes e também o quanto eles estavam a usar telemóveis. E depois colocaram estes pontos aqui. Reparem que cada um destes pontos tem duas coordenadas. O quanto esse adolescente usa o telemóvel e o quanto ele é feliz. Então, eles repararam que havia por aqui pontos. Reparem que aqui temos adolescentes que usam pouco o telemóvel, mas são bastante felizes. E aqui deste lado temos adolescentes que usam muito o telemóvel e não são assim tão felizes. Eventualmente, pode haver aqui um ou outro adolescente que use pouco o telemóvel e também não é muito feliz. E um ou outro que use muito o telemóvel e que é muito feliz. E o que eles perceberam foi que havia aqui uma certa tendência. Aqui os dados tendiam a agrupar-se aqui numa certa zona onde os adolescentes usavam muito o telemóvel e não eram muito felizes. E também aqui assim, nesta zona onde eles usavam pouco o telemóvel e eram bastante felizes. Mas o que temos de ter consciência é que isto simplesmente estabelece uma relação entre o uso do telemóvel e a felicidade. Não quer dizer que um implique o outro. Não quer dizer que o facto de se usar muito o smartphone implique que se seja menos feliz. Até pode ser que adolescentes pouco felizes tendam a usar bastante o telemóvel. E, portanto, a implicação até ser exatamente ao contrário. E adolescentes que são mais felizes, eventualmente não usem tanto o telemóvel. E, portanto, aí seria a felicidade que implicaria o uso do telemóvel. Ou pode ainda haver outra variável que tenha uma relação de causa e efeito com estas duas ao mesmo tempo. Reparem, pode assistir aqui qualquer coisa que nem sequer foi considerada aqui neste estudo, que não é nem felicidade nem o uso de smartphone, que implica menos felicidade e, ao mesmo tempo, implique menos uso de smartphone. E, portanto, pode haver aqui alguma causa escondida que é a causa de ambas. E é por isso que as duas aparecem, de certa forma, em simultâneo. Então, neste tipo de estudo, nós só podemos concluir que existe uma certa associação entre estas duas variáveis, entre o uso de smartphone e a felicidade. Não podemos concluir que uma delas é a causa da outra. Portanto, a conclusão do João está errada. Ele não pode concluir que uma delas é a causa da outra. E aí Obrigado.